e fala meu amigo do canal é tudo tube é hoje eu vou mostrar para vocês como fazer as suas mudinhas de pimentões né para ficar desse tipo assim né é eu vou fazer o passo a passo como você deve estar fazendo né primeiramente você deve escolher um uma boa semente de pimentão deve ser semente aqui é uma semente muito boa estou fazendo propaganda para a empresa mas essa semente que eu acho que é uma das melhores aí no caso tem que ter uma bandeja ideal tem que ter os tubetes esses tubetes assim é o ideal para você fazer as suas mudas né eu estou aqui com uma terra boa sopa adubada para você ver que uma terra muito boa é com adubo orgânico aí você irá encher os tubetes né é simples pode ver que não é não é dificuldade nenhuma né você enche os tubetes pode socar eles bem aí você vem coloca no local né eu coloco eles assim porque eu faço aqui só para fazer teste né você vê que muda que tá bonita essas que eu fiz aí no próximo vídeo eu vou ensinar vocês passar o fitilho na nele para ele não cair que o pimentão tem que passar o fitilho né essas mudas simples aí no caso encheu tubete é aí você vai dar uma regada molha e depois você coloca a semente eu vou dar uma parada no vídeo aqui para depois mostrar para vocês e aí depois que vocês encheu os tubetes pode encher ele bem aí você vem com a semente né é como eu falei isso semente pimentão a semente muito boa ela é uma semente indicada para ela está vendo aqui na na corda do meu dedo aqui ó indicado para grandes plantio né você vem coloca no tubete aperta um pouquinho e chega um pouquinho de terra né aconselho também vocês estão deixando é essas mudinhas quando vocês fazer o plantio mas sempre mais assim uma parte que pega o sol pela manhã e a tarde pega um pouco de sombra né é esse é o passo a passo como eu faço minhas muda aí espero que vocês gostem gostaram compartilhe com seus amigos inscreva-se no canal ativa o sininho para receber todas as notificações você vê que coisa mais linda esses pés aí como é que tá ó valeu meus amigos